Oi, pessoal! Hoje a gente vai vacinar o xodó! Um beijo, tchau! Hoje vocês vêm com a gente, então bora! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Vem com vocês! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! O que vocês vão comprar uma casa? Não, nós vamos vacinar! Também é a façô! Vamos vacinar logo! Tem isso aí! Muito cego! É um... Não, mas o preço eu sei, mas... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.